Já pensou meu amigo, um carro que muda de cor, enjoa da cor, troca de cor, que barbada isso existe a partir de hoje, olha só, depois de provocar os curiosos pela primeira vez há algumas semanas, a BMW desembrulhou oficialmente seu carro com mudança de cor na CES, o BMW ix-Flau, como a montadora alemã apelidou este veículo experimental, é embalado no que é basicamente uma forma de e-paper, que a BMW desenvolveu em cooperação com a i-Inc, no momento estamos falando apenas de preto e branco, como opções de cores, com alguns tons de cinza no meio, mas isso pode mudar com o tempo, e o interessante é que essa tecnologia eletroforetica do ix-Flau não usa energia, após você configurar sua cor e designs preferidos, interessante, você troca de cor e aí não há mais consumo de energia, vou deixar um vídeo aí para você, assista aí enquanto eu vou falando, trazendo os detalhes, você vai vendo a imagem com seus próprios olhos, é incrível, em primeiro lugar trata-se obviamente de dar aos motoristas mais opções para personalizar a aparência dos seus carros, isso dá ao motorista a liberdade de expressar diferentes facetas de sua personalidade, ou até mesmo o prazer da mudança externamente, e também de redefinir isso toda vez que entrar no carro, palavras da Stella Clark, chefe do projeto do BMW ix-Flau com o i-Inc, semelhante a moda ou aos anúncios de status em canais de mídia social, o veículo então se torna uma expressão de diferentes estados de espírito, e circunstâncias da vida diária, no momento a BMW está apenas exibindo toda a superfície do veículo mudando de uma vez, mas você poderia facilmente imaginar o equivalente a adesivos eletrônicos, ou, porque este é o mundo em que vivemos, anúncios em tamanho real, na lateral do carro, já pensou? Praticamente qualquer imagem pode ser colocada na lateral, no capô, enfim, do seu carro, mas a BMW também argumenta que existem outras motivações aqui, talvez os motoristas possam escolher uma superfície leve em dias quentes e ensolarados, em vez de uma preta, que absorve muito calor, por exemplo, ou até o contrário disso, em dias frios, isso reduz a quantidade de energia que o sistema elétrico do veículo precisa, e com ela também o consumo de combustível ou eletricidade do veículo, é o que argumenta a empresa no anúncio. Em um carro totalmente elétrico, mudar a cor, de acordo com o clima, também pode ajudar a aumentar o alcance. No interior, a tecnologia poderia, por exemplo, evitar que o painel esquentasse muito, isso que é uma realidade dos carros, quando ele fica muito tempo sob o forte sol. Fico pensando na legislação, no caso do Brasil, teria que haver mudança na legislação, porque aqui é proibido, você precisa citar no documento do seu carro a cor do mesmo, e se ele mudar, você estaria contra a lei, enfim, mudanças deveriam acontecer, teriam que acontecer para poder rodar com um carro desse. No final do dia, isso é um bom bônus, mas o que a maioria das pessoas simplesmente deseja é um carro com mudança de cor no estilo super vilão. Eles não vão receber isso tão cedo, no entanto, por enquanto, este é apenas um experimento, sem data para quando este carro chegará realmente para a produção. É, que legal, né? Com certeza, um carro bem interessante para quem puder pagar, obviamente. Chegou até aqui, gostou? Deixa o like. Aqui é o canal do Ariel Selba, que traz todo dia muitos vídeos interessantes para você, com conteúdo relevante e interessante. Acesse nosso site também, www.divuliconosso.com.br, no Google Divulgação by Ariel, lá tem muita informação diariamente postada para você. Também acesse os nossos grupos para receber na palma da mão a informação. BMW Vib Carro, que muda de cor? O que você achou dessa? Deixe nos comentários. Adiós. Adiós. Adiós.